O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assumiu a presidência da República ontem à noite e fica até sábado no cargo. Jair Bolsonaro viajou para a Cúpula das Américas, nos Estados Unidos. O presidente do Senado é o terceiro na linha de sucessão, mas o vice-presidente, Hamilton Mourão, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também estão fora do Brasil. O senador veneziano Vitaldo Rego responde pela presidência do Senado nesse período.